E aí galera, beleza? Galera, eu vou mostrar pra vocês hoje uma bateria top demais, cara. Na minha opinião, das baterias assim que não é totalmente de forró, é uma das melhores que eu já vi, viu? Se liga aí na bichona aí. Galera, é completa demais essa bateria, muito completa, mano. Deixa eu ver aqui. Procura aqui nas minhas livrarias. Hum, rapaz, eu não tô achando. Cadê a bateria aqui? Não. Não é aqui, não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tinha passado. Essa bateria aqui, ó. Vou abrir ela aqui. Pra vocês verem a bicha aí como é top demais, viu? Se liga aí. Antes de tudo, quando vai carregando aí, você já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E no decorrer do vídeo aqui, eu vou mostrar como é que você vai baixar essa bateria, beleza? Tá carregando aí, galera? Demora um pouquinho em carregar a primeira vez, né? Eu digo a primeira vez porque eu liguei o computador agora. Aí toda vez que a gente liga, a primeira vez sempre demora. Aí é só você salvar e ela abre mais rápido, viu? pra você que não tá sabendo onde é que salva, eu mostro aqui pra vocês onde é. Deixa eu abrir logo. Aí, galera. Você é doido, mas essa bateria é top demais, mano. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó. Você vem aqui pra você abrir mais rápido a bateria. Você clica aqui nas configurações, nas catraquinhas. Aí tem um botão bem aqui de salvar, ó. Se liga. Salvar. Tá vendo? Você clica em salvar. Pronto. Outra vez que você vai abrir é mais rápido. Se liga aí. Ó. Top, né? Galera, se liga o tanto de prato que essa bicha tem. A bateria... Isso aqui é a bateria do mala sem alça, meu filho. Qualidade é top mesmo, ó. Galera, e você se ligou o tanto de tons que tem aqui? Olha o tanto de tambores que tem aqui em cima. Se liga. Tá vendo? É... Aqui, ó. O rotom-tom. Na verdade, não é o rotom-tom. É um tom bem afinado, né? Eu acho que é assim. Começa aqui. Vem pra cá. Não. É. Fica trocando aqui, né? E aqui também tem um... Esse aqui é um... É mais um tambor a mais, né? Ou é uma caixa? Eu não sei. Não sei se é o tambor ou é uma caixa. Galera, e o bom da caixa dela é que tem várias caixas. Se liga aí. Tem essa. Aí você vai escolhendo aqui qual a sonoridade que lhe atende melhor, né? Bom, eu não tô nem sabendo mais claro que eu tô mudando. Isso aqui é bacana. Galera, esse reverb todo não é reverb não, viu? É a ambiência do lugar. Digamos, aqui tem o kit review, né? Que é todos os processos. Ah, tem mais um estalto aqui que fala. One, two, three, four. One. Aqui tem, galera. Tem a parte do mix 1, mix 2. Ó, mix 1. Aí tem toda a mixagem aqui. A parte 1, né? Que tem o kick, a caixa, os tons. Aí não dá pra caber tudo. Ele coloca o mix 2 continuando. Da onde parou, né? Top demais, viu? E aqui também tem o mix e o burst, né? Se você quiser deixar sem ser mixado ou mixada, né? Aí pra você mixar qualquer uma das coisas, você clica nela, ó. Né? Clica aqui. Aí você vai mexendo. Digamos, a caixa, ó. Eu cliquei na caixa, ó. Aí eu vou subir a tonalidade. Né? Aqui, galera, em ROM, né? ROM é a sala. Você baixa mais se você não quiser esse reverb todo. Se você liga aí. E aqui em Centing, que é configurações, é um mapeamento, né? Mapeamento bem simples. Digamos que... Aqui o mapeamento padrão dela é esse doidão que vem aqui, ó. Esse mapeamento doidão aqui, né? Aí se você quiser o mapeamento comum, você vem aqui em Default e General Mid, ó. General Mid é o padrão, né? Dozinho Amarra, aquele... Aquele padrão mesmo que a gente é acostumado a usar, né? Que é o... Os dois bumbos. As caixas. E aqui os tom. E o cymbal. E os prata aqui, né? E aqui também, galera, aqui no Ré, ó. Rendo aqui no Ré, ó. Se você quiser essa caixa, ó. Aí. Ó. Aí você diz onde é que você quer a caixa, ó. No 1, você vai colocar aqui. Eu quero que essa caixa fique no... Digamos isso aqui. Ré 1. Eu quero... Não. Pronto, ó. Ó. Eu quero que aqui fique no Ré 1. É ruim de a gente mexer. O certo mesmo é tu clicar aqui, ó. Aí apertar na tecla que tu quer, né? Que ela fique. Mas como eu não tô com o teclado ligado aqui. Vou colocar aqui Ré 1 aqui. Tá aqui. Tá na cor da tecla que vai subindo aí, ó. Aí aonde tu quer que ela fique... Eu quero aqui. Ré 1, ó. Opa, aqui não. Tem que ser... É com raiz eixo. Tem que ser aqui, ó. A dor de mapeamento é bem bacana também, viu? Muito boa essa bateria, na minha opinião. Dá até pro cara fazer uma mixagem bacana na tela. Pra tocar... Pra mim, eu acho que dá pro cara tocar forró nela, né? É... Pra você fazer o download, galera. Vai ser via torrent, viu? Que ela é... Um pouco grande. Ah! Só se lembra, né? Que tem vários presets, viu? Se você quiser utilizar. É uma bateria muito bacana. E eu vou deixar aí... É na descrição do vídeo. Ou então num QR Code aí que vai aparecer. Geralmente eu vou deixar na descrição do vídeo mesmo. No primeiro comentário, viu? No primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link pra você baixar o torrent. O arquivozinho. Você dá dois cliques em cima dele. E ele já vai abrir pelo torrent. Ou bit torrent. O que tu tiver aí. E já fazer o download direto, viu? Você só clica e já faz o download. E baixa. E é só ser feliz. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Para mais vídeos como esse.